Fala, baby milha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Dica do Mago. Eu sou o Rodrigo Góes, carinhosamente conhecido como o Mago das Milhas. E na dica de hoje, eu vou mostrar pra você três datas pra que você possa acumular cada vez mais milhas. Mas antes da gente começar o conteúdo, ativa aqui o sininho, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita, deixa o seu like e deixa também os seus comentários. Vem comigo! O mundo das milhas é bem interessante porque a gente tem muita promoção voltada para o acúmulo de milhas. Eu vou passar pra você aqui três datas que você precisa ficar ligado, ligada, pra poder ter um maior acúmulo de milhas. O mês de janeiro é um mês muito especial, que é o mês onde a gente tem vários programas de fidelidade fazendo aniversário. Um que eu considero muito bom é o programa da Caixa, que faz aniversário em janeiro e costuma ter promoções muito agressivas. Promoções com 159, promoções com 160% de bônus. Ou seja, você quase que triplica a quantidade de pontos que você tem no seu cartão, simplesmente por aguardar esse período, aguardar essa data pra poder fazer a transferência no momento certo. E o bacana disso tudo é que a cada vez que a Caixa vai fazendo aniversário, consequentemente vai melhorando o bônus, já que ela vai ganhando de um em um ano. Então, cada ano que passa, você vai ganhando mais 1% das promoções que a Caixa faz, que é muito interessante. Em junho, a gente tem o aniversário do Livelo, que também costuma ser muito bom. Promoções que você tem um acúmulo muito grande, seja no Livelo, seja na transferência dos pontos de Livelo pra outros programas de fidelidade que eles fazem essas parcerias durante o aniversário. E novembro, que a gente tem a Black Friday, onde a Black Friday com milhas não é Black Friday, e sim Black Friday de verdade. A gente tem muita promoção. Essas três datas são bem importantes se vocês ficarem atentos, Mas, na verdade, aqui no mundo das milhas, durante os 365 dias do ano, eu te digo que a gente tem promoção aí em torno de 300 dias. Ou seja, a gente tem promoção quase que todos os dias e isso precisa ficar ligado no seu radar. Lógico que tem promoções e promoções, né? Tem promoções que não são tão boas assim e outras que são excelentes. E isso, os meus alunos do Fábrica de Milhas, a galera que está lá dentro da comunidade, tem um privilégio muito grande, porque eu já faço isso há mais de 10 anos, eu já sinto o cheiro do que é bom e o que não é, e eu entrego isso de forma totalmente mastigada lá na nossa comunidade do Telegram, que é um benefício que os alunos do Fábrica de Milhas têm. E lógico, a gente sempre tem um contatinho onde eu recebo algumas dessas promoções aí, muito antes de todo mundo, e já passo também para os meus alunos. Mas fica na sua cabeça, fica no seu radar, que promoção com milhas tem praticamente todos os dias do ano. Esses três meses, eles são importantes, mas nesse mundo das milhas, a gente tem promoção o tempo inteiro. E esse período de pandemia veio para que a gente tenha promoções ainda mais agressivas do que a gente tinha no passado. Então o momento, ele está muito propício para o acúmulo de milhas e você não pode ficar de fora dessa. E para mais dicas como essa, basta você se inscrever aqui no canal e ativar aqui o sininho para que você receba esses vídeos que eu coloco para você aqui no YouTube. A gente se vê na próxima Dica do Mago. Um grande abraço! Um grande abraço!